Música Olá a todos, sejam muito bem vindos a mais uma videoaula aqui do site GFX Total Hoje nós vamos aprender a modelar e animar um cubo mágico Como vocês podem perceber, além da modelagem e animação, nós também vamos trabalhar um pouco de materiais e texturização E por fim, criamos a animação dessa peça E nós temos algo muito importante para falar no final desse vídeo sobre a parte de animação Já que essa animação se trata de múltiplos objetos e esses objetos são independentes Então nós temos aqui, por exemplo, esse bloco dessa quina E esse bloco é independente, é uma peça separada Também temos esse outro bloco, que também é uma peça separada E assim acontece com todo o nosso modelo São peças aqui individuais E nós temos que trabalhar essas peças para que elas reajam em grupo Então significa que se eu pegar essa primeira sequência aqui e girar na vertical Essa sequência inteirinha aqui de cima, ela deverá girar junto Depois eu tenho que girar essa parte aqui na horizontal Então significa que essa primeira animação que nós executamos Ela vai receber uma segunda animação E daí que acontece o problema Nós temos aqui múltiplas animações girando em vários ângulos Isso gera uma certa confusão Além da confusão que nós temos justamente as pessoas que estão começando a utilizar o 3ds Max Em entender essa parte de animação Também tem a própria confusão do 3ds Max Que eu vou mostrar para vocês aqui Que gera um erro Então eu fiz esse erro aqui de propósito para vocês perceberem Mas observem que essa peça aqui Ela sai do ângulo Então ela quebra aqui para o lado Isso pode ocorrer em outras peças também Então vamos continuar executando aqui a animação Deixa eu tentar achar alguma outra peça aqui No restante até que não está acontecendo Mas enfim, nós temos esse primeiro erro ocorrendo aqui Até a montagem total aqui do nosso quebra-cabeça E temos aqui a montagem do cubo mágico por completo A primeira coisa que nós temos que fazer aqui É criar a primeira peça dele Então vamos resetar o 3ds Max primeiramente Vamos dar um reset aqui Não vamos salvar Eu vou criar aqui a primeira peça através de um box Vamos marcar a opção Cube Criei o meu primeiro box aqui com o cubo Temos que marcar lá Senão não vai funcionar agora sim Criamos o primeiro cubo Uma vez criado o primeiro cubo Vamos lá na nossa ferramenta Array Então vamos ativar a nossa ferramenta Select and Move Vamos lá na ferramenta Tools Array Dentro da ferramenta Array Nós vamos executar aqui uma quantidade de cópias Então vou colocar aqui 3 cópias Esses objetos serão definidos como cópias simples Essas cópias simples serão projetadas em um eixo Eu posso escolher o eixo X, Y ou Z No meu caso aqui eu vou começar pelo eixo Y Então vamos mover para o lado Observem que não acontece nada Então podemos habilitar o botão Preview Então vejam que quando eu movo aqui para o eixo Y Ocorre justamente isso Nós temos aqui algumas cópias E observem também que nós estamos tratando aqui com o valor Então vamos colocar por exemplo o valor 45 Esse mesmo valor eu vou utilizar aqui mais duas vezes Então vou definir essa cópia agora como 2D Essa cópia 2D eu vou colocar aqui como 3 quantidades 3 cópias E vou mover no eixo diferente O primeiro eixo que eu movi foi o Y Agora eu vou mover no eixo X Então no eixo X vocês vão perceber que eu vou colocar o mesmo valor Vamos colocar aqui 45 Ou seja, 45 cm E agora vamos copiar mais uma vez no terceiro eixo Que é o eixo 3D Vamos colocar aqui 3 cópias E vamos mover no eixo que ainda não movemos Que é o Z Então eu vou colocar aqui 45 cm no eixo Z E temos aqui o nosso primeiro objeto Vamos clicar em OK E temos já a montagem do nosso primeiro cubo mágico Esse cubo eu quero fazer a modelagem dele Então eu tenho que pegar a primeira peça aqui Qualquer uma delas Vou pegar essa peça da Quina Vou converter como de Table Poly Vamos lá no painel lateral Procurar pelo botão Itet Vamos clicar em Itet List E vamos selecionar toda a lista aqui Todos os objetos que estão visíveis na nossa cena Então eu vou dar um CTRL A O atalho CTRL A para selecionar tudo Clicamos em Itet E todos os objetos foram juntados aí Estão transformados em somente uma seleção Perfeito Agora eu tenho que selecionar todas as faces desses objetos Uma a uma Então eu vou começar aqui selecionando tudo Vamos lá na vista Top E eu vou tirar a seleção aqui pelo topo Vamos pressionar o botão Alt e tirar toda a seleção Vejam que selecionamos somente as laterais E agora eu vou selecionar aqui o topo desse objeto Então aqui tem que ser pelo clique único mesmo Selecionar aqui o topo e a base Uma vez feito isso Vamos aplicar aqui o Inset Então vamos lá no nosso painel lateral Vamos procurar aqui em Edit Polygons em Inset Settings Inset Settings Vamos marcar a opção By Polygon By Polygon vamos definir aqui o valor No meu caso eu vou deixar como 2,54 Dá um valor relativamente bom para mim Posso clicar em OK e confirmar aqui o nosso Inset Como vocês podem perceber Toda essa seleção eu tenho que manter ela Para a gente poder criar aquela coloração Ainda com essa seleção mantida Vou vir aqui no meu painel Edit Polygons E vamos executar um Bevel Eu vou executar aqui um Bevel Vamos reduzir o valor do Bevel Deixar aqui o valor mais baixo Vou aumentar lentamente aqui Até obter um valor mais ou menos aproximado Não precisa ficar exatamente igual Mas pode ser aproximado aqui no nosso caso Clicamos em OK E temos a nossa primeira montagem aqui Como vocês podem ver Agora um detalhe interessante É que nós temos que mapear aqui essas partes Essa parte selecionada com as cores Eu posso colocar aqui a coloração verde Aqui abaixo aqui a coloração vermelho Enfim, posso trabalhar as cores aqui individuais Para isso eu tenho que trabalhar aqui os nossos IDs Os nossos IDs de cada face do nosso objeto Então a primeira coisa que eu vou fazer É um Ctrl I para poder inverter a seleção E vou definir aqui o ID dessa seleção como 1 Então aqui no painel Materials ID Vamos colocar 1 Agora vamos dar um Ctrl I novamente E vou colocar 2 Vamos tirar essa seleção dessas faces laterais Vamos colocar ID 3 Sequencialmente vamos colocar aqui o ID 4 Então vamos tirar a seleção dessas faces E marcamos aqui ID 4 Mais uma vez Tiramos a seleção dessas faces E marcamos o ID de número 5 Continuando aqui Vamos tirar mais uma seleção Marcamos o ID de número 6 Tiramos a seleção da base Marcamos o ID de número 7 E aqui nós já concluímos toda a nossa parte de separação por IDs Se vocês quiserem conferir se está tudo certinho Vocês podem vir aqui no Select ID Marcar aqui por exemplo o valor 1 E clicar no botão Select ID E ele vai selecionar todos os IDs aqui Da seleção 1 Se marcamos a seleção 3 por exemplo Clicamos em Select ID Ele vai selecionar aqui Toda a nossa seleção de IDs número 3 Perfeito Agora vamos criar o material desse objeto Vamos aqui no nosso editor de materiais No editor de materiais no modo compacto Eu vou criar aqui o meu primeiro material Então vamos clicar aqui em Standard Selecionamos o material dentro do menu Materials Vamos lá em Material Multi Sub Objects Em Multi Sub Objects posso manter esse material padrão aqui que nós temos Vamos deletar agora os IDs Então vou deletar aqui todos os IDs Vou deixar somente o ID de número 1 E agora eu vou começar a adicionar os IDs Vocês se recordam que nós temos 7 IDs nessa peça Então vamos adicionar aqui até o ID de número 7 No ID de número 1 nós temos a coloração preto ou escuro Então vamos colocar aqui uma coloração escura No ID de número 2 vou criar uma coloração aleatória Vamos colocar aqui um vermelho por exemplo No ID de número 3 vou colocar branco No ID de número 4 vou colocar um azul No ID de número 5 vamos colocar uma cor verde Vamos deixar aqui um verde mais intenso No ID de número 6 vamos colocar amarelo Vou deixar um amarelo também mais intenso No ID de número 7 podemos colocar uma coloração rosa ou laranja Qualquer coloração aí que seja diferente da que nós já temos Perfeito Uma vez feito esse material com todos os IDs É só aplicar o nosso cubo mágico E ele automaticamente vai receber todas as cores Se vocês quiserem trabalhar esse cubo mágico com os cantos arredondados Mais suaves Vocês podem aplicar aqui o Turbo Smooth Só que o Turbo Smooth ele deforma o nosso cubo Vocês vão perceber aí que ele fica um pouco diferente Vamos aplicar o Turbo Smooth Temos esse formato Mas eu quero que ele mantenha aquele formato quadradinho Bem padrão Então vamos tirar o Turbo Smooth Em seguida vamos separar todas essas peças Antes de separar essas peças Observem que o ponto central está nesse local aqui Então se eu girar Ele vai girar em relação a esse ponto central Eu vou vir aqui em Hierarquia Effect Pivot Only Center to Object Então centralizamos o ponto pivô agora Podemos sair da edição E agora vamos separar as peças Vamos deixá-las individuais Então vou pegar essa primeira peça Vou clicar sobre o botão Detach E vou clicar aqui sobre o botão Enter do teclado Para poder confirmar E vou fazer o mesmo procedimento aqui com todo o meu objeto Então vamos dar um Detach Um novo Detach Um novo Detach E assim por diante Uma coisa que eu acabei esquecendo de citar aqui Vou apertar o Ctrl Z algumas vezes Para retornar aqui o nosso estado inicial Quando eu expliquei para vocês sobre o Turbo Smooth Nós temos que simplesmente reforçar essas bordas Só que como nós podemos perceber É um objeto bem complexo Para a gente poder fazer esse reforço nas bordas Nós vamos aplicar o nosso modificador Chamfer Então vamos lá em Chamfer Modificador Chamfer Deixamos um valor baixo Chamfer Amounts Vamos deixar aqui um valor relativamente baixo E podemos adicionar o Turbo Smooth Quando eu adiciono o Turbo Smooth O meu objeto vai ficar com as bordas mais suaves Não sei se dá para perceber aqui Mas agora ele fica mais suave E ao mesmo tempo Nós vamos ter um objeto aí com muita quantidade de polígons Com isso basta simplesmente clicar com o botão direito E converter como de Table Poly Nós teremos já aqui o nosso modelo Agora vamos continuar separando agora as peças do modelo Então vou clicar na primeira peça Cliquei em Detach Vou deixar as duas opções desmarcadas e clico em OK E vou fazer o mesmo aqui em todo o nosso objeto Após separar todas as peças Vocês vão perceber que ficou uma peça aqui no meio perdida Faltou apenas uma peça aqui abaixo Vamos dar um Detach nela também Mas ficou uma peça lá no meio Como essa peça não vai aparecer na nossa renderização ou na animação Nós podemos simplesmente excluir essa peça Então excluir essa peça perfeito Não precisa dela aqui no nosso caso Uma vez feito isso Agora nós vamos corrigir aquele erro que executa lá na parte da animação Como esse modelo inicialmente era um cubo E nós convertemos ele Fizemos algumas alterações na malha O objeto perde a sua propriedade inicial E para a gente poder restaurar essa propriedade Nós vamos vir aqui na nossa ferramenta Dentro da ferramenta Utility Temos um botão chamado Reset XForm E com todo o nosso modelo selecionado Vamos clicar aqui em Reset X Select Para poder resetar essa forma padrão Se vocês vierem aqui na seleção de cada objeto Vão perceber que apareceu aqui um menu acima dele Chamado Reset Selecionamos todos os objetos mais uma vez Clicamos com o botão direito e convertemos como Editable Poly E assim já resetamos o formato padrão desse objeto Não vou aprofundar nesse assunto Mas se vocês quiserem saber um pouco mais Lá no nosso site Se você for na guia de pesquisa E pesquisar sobre Reset XForm Você vai encontrar vários artigos lá Que são muito interessantes Para você entender um pouco mais sobre esse processo Então vamos lá Continuando aqui a nossa videoaula Agora nós temos que começar a parte da animação Como os objetos já estão independentes Eu posso selecionar eles aqui Tanto na horizontal quanto na vertical Vocês vão ver aí Nós podemos agora já começar a girar esses objetos Porém antes de animar esses objetos Eu vou criar aqui um controlador geral para eles Então vamos vir aqui no nosso painel Create Helpers E vamos criar aqui um helper do tipo Point Vamos criar aqui um ponto A esse ponto eu vou aumentar aqui o tamanho dele Através do Size E vamos alinhar com a ferramenta Align A qualquer uma das peças Já que o ponto pivô ele continua lá no mesmo local Então marcamos aqui a opção Pivô com pivô X, Y e Z E veja que a nossa ferramenta Já está perfeitamente alinhada aos nossos cubos Uma vez feito isso Vamos selecionar todos os cubos Menos o helper Vamos selecionar a ferramenta Select and Link E vamos linkar os cubos ao nosso helper E fazendo isso Eu posso girar aqui o nosso helper E posso mover também Que ele vai acompanhar O cubo vai acompanhar perfeitamente o nosso helper Feito isso Agora é só animar essas peças Então vamos começar aqui uma animação Primeiro eu vou selecionar somente as geometrias Para a gente não selecionar o cubo aqui por engano Vamos criar uma chave geral aqui no frame zero Então vamos habilitar o Auto Key E clicar sobre uma chave geral E ele vai criar uma chave geral ali X, Y e Z para a gente Contendo a posição, a rotação E o escalonamento dos objetos Uma vez feito isso Eu vou mover aqui a minha timeline até o frame de número 10 Vou selecionar a primeira sequência aqui no caso Vamos girar essa sequência Então vou girar essa sequência aqui 90 graus Para isso eu vou habilitar a nossa ferramenta Snap Togo do ângulo Vamos girar aqui 90 graus Perfeito Veio que o 90 graus girou Selecionamos todas as peças No caso aqui somente as geometrias A dummy não Clicamos aqui na nossa ferramenta Set Keys E foi criada aqui mais uma chave para essas peças Quando nós arrastamos a timeline Veja que as peças se moveram perfeitamente Agora vamos criar a segunda animação Então lá no frame de número 20 Vou criar mais uma rotação aqui Selecionando somente as peças do topo Vamos girar aqui na horizontal Giramos 90 graus exatos Selecionamos todas as peças E clicamos aqui na chave geral Se eu não selecionar todas as peças E continuar a minha animação Veja que vai acontecer um erro Vou gerar mais uma animação aqui para vocês verem Vai gerar um erro bem estranho aqui na animação Então para isso selecionamos todo o nosso objeto E deletamos essas duas chaves Voltamos lá para o frame de número 20 E vamos fazer aqui mais uma vez a rotação Dessa parte aqui do topo 90 graus Selecionamos todos os objetos E clicamos aqui em set keys Para gerar uma chave para todos os objetos Mais uma vez Frame de número 30 Seleciono as partes que eu quero movimentar Faço o giro aqui no caso de 90 graus Ou 180 se for o caso também não tem problema Você pode girar mais graus aqui no caso E criamos uma chave geral para todas as peças E assim sucessivamente Eu vou criar várias chaves aqui Até executar toda a animação Na nossa timeline Então vamos girar aqui mais uma vez Lembrando que sempre Toda vez que eu criar uma chave Eu seleciono todas as peças E crio uma chave geral Vamos lá no frame de número 40 Criamos mais uma animação Selecionamos todas as peças E executamos uma chave geral Número 50 aqui no nosso frame Vamos fazer aqui mais um giro Vamos girar agora para a direita Selecionamos todas as peças E criamos uma chave geral Frame de número 60 Seleciono a carreira aqui das peças Movimentamos ela Ou rotacionamos Selecionamos tudo E criamos uma chave geral E assim nós vamos fazer com todas as peças Até elas completarem aqui Então vocês vão perceber que vai executar a animação Agora observem que ocorre um erro aqui nessas peças Vocês vão perceber que elas estão executando aqui de uma forma errada Então para a gente poder corrigir esse erro Vou retornar essa animação aqui lá para o frame de número 0 Vou deletar todas as chaves Clicamos agora com o botão direito do mouse sobre a seleção E marcamos a opção Freeze Transform Quando marcamos a opção Freeze Transform Nós vamos fazer com que toda a transformação dessas peças aqui Sejam frisadas nesse local que elas estão Ou nessa seleção aqui no caso Já que elas estão ligadas a nossa dummy Com isso faço mais uma vez aqui uma chave geral Vamos lá para o frame de número 10 Fazemos mais uma chave Fazemos uma animação aqui Selecionamos todos os objetos E criamos uma chave geral Vamos para o frame de número 20 Giramos a peça mais uma vez E selecionamos todo o nosso objeto E criamos uma chave geral E assim sucessivamente Até concluir toda a parte de animação Muito bem Concluímos a animação Agora vocês vão perceber que o erro já não ocorre mais Depois que nós frisamos os nossos objetos A transformação deles Vocês vão perceber que já não ocorre Nenhum problema aqui durante a animação E assim nós concluímos mais esse estudo Agora só para concluir esse aprendizado Vocês devem estar se perguntando Mas como que nós colocamos um logo Perfeitamente aqui em uma das faces Lá no início vocês viram o nosso exemplo Nós tínhamos uma logo perfeitamente adicionada Então para isso eu vou criar aqui uma cópia desse objeto Essa cópia Vamos tirar aqui a instância Vou converter como é de table poly Para tirar toda a instância dela Vou tirar a animação também Então deletei aqui todos os frames da nossa cópia E agora vamos fazer o seguinte Observe que nessa face aqui Pode ser a face vermelha por exemplo Nós podemos adicionar o logotipo nessa face aqui Projetar a logo nessa face Para isso nós vamos lá no nosso material Dentro do material vamos clicar sobre o material vermelho O material que representa essa face Então vamos clicar aqui nesse material Em diffuse vamos clicar em none Bitmap E em bitmap carregamos a nossa logo Então clicamos aqui em open E clicamos aqui em show Shader material em viewport E ele vai aparecer aqui perfeitamente Aqui nos boxes Só que eu quero que a logo apareça aqui De uma maneira mais conjunta Como se fosse um quebra-cabeça Então vamos voltar aqui na nossa modelagem Vamos juntar essas peças Então vamos juntar aqui através do botão itet Prontamos todas as peças Selecionamos somente as faces Das quais nós queremos aplicar o mapeamento Então vamos selecionar aqui a face Vamos colocar aqui face de número 3 E eu tenho que procurar aqui o ID dessa face Até encontrar aqui o ID exato Vou colocar número 2 A face de número 2 Ela selecionou aqui para a gente todas as faces Agora vamos aplicar o mapeamento UVW Map Aplicamos o mapeamento UVW Map Vamos escolher aqui a direção No meu caso aqui A direção pode ser a X Vamos marcar aqui X Para ver se vai funcionar E clicamos no botão Fit Funcionou perfeitamente Veja que a logo aparece aqui para a gente Só que ainda não está perfeitamente configurada Então vou rotacionar aqui o gizmo da logo Vamos rotacionar 90 graus exatos E veja que agora sim a logo aparece aqui para a gente Podemos converter mais uma vez como digit pole Separar as peças Da mesma maneira que nós fizemos Então damos aqui um detect em todas as peças E agora temos aqui as peças individuais para poder fazer uma nova animação Então isso na verdade deveria ser feito lá na parte de animação Antes de fazer a animação vocês podem separar essas peças Separou as peças Frizamos mais uma vez a transformação Frizamos a transformação Podemos linkar essa peça num point Da mesma maneira que nós fizemos No início Então vou selecionar aqui todas essas peças Vamos fazer aqui A linkagem nesse point E por fim Podemos executar a animação dessas peças Então vamos aqui em geometria Selecionamos todas as geometrias E fazemos aqui as rotações necessárias Vou isolar esse objeto Para a gente poder ver melhor O que vai acontecer Vamos habilitar o nosso auto aqui Pego aqui os blocos que eu quero movimentar No caso eu tenho que criar uma chave geral no início Vamos lá para o frame de número 10 E rotacionamos aqui as peças necessárias Então vejam aí que Já podemos fazer aqui uma animação Da mesma forma Bem completa Espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula Está uma videoaula bem didática Para vocês entenderem o passo a passo da animação Em breve nós teremos mais conteúdo Não se esqueça de se inscrever no nosso canal E deixar o seu like Caso esse conteúdo seja relevante para vocês E eu aguardo vocês na próxima videoaula Aqui do site GFX Total E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto